Olá, Saravá Banda, meu nome é Daniele, vim aqui fazer o meu depoimento sobre Márcio Smalik e o seu templo Sete Reinos. Eu sou uma das testemunhas que ele tem mão de faca, eu estava presente no dia que ele ganhou a mão de faca, então quem tem dúvidas, eu sou uma das testemunhas. Ele é uma pessoa que, ele e a esposa dele, eles vivem para Exu. E tudo que ele fala, esses vídeos que ele faz, não é da cabeça dele, é ensinamento das entidades, ensinamento do seu mestre e muito estudo. Ele é uma pessoa que faz um trabalho sério, é um sacerdote que faz um trabalho sério, que acompanha o consulente, não faz o trabalho e desaparece. Ele sempre está ali acompanhando o consulente, acalmando, porque às vezes o consulente quer que aconteça de um dia para o outro, fica desesperado, né? E ele sempre está ali para ajudar, para conversar, para pôr a cabeça da pessoa no lugar. Os seus iniciados, ele ensina muito bem, ele estuda para passar conhecimento para os seus iniciados, para passar o conhecimento nesses vídeos. Então, não é nada fantasioso. Quem pisar no chão dele vai saber que lá é um lugar humilde, não tem palhaçada, não tem patifaria, não tem carnaval. Se você quer ver carnaval, não vai ser lá que você vai achar, é algo sério. Lá tem Exu e ele não está para brincadeirinha. Então, eu estou aqui, esse é o meu relato sobre ele, que ele é realmente uma pessoa séria, eu indico ele para trabalhos, para consultas, oraculares, né? E é isso, se alguém tem dúvida, acabe com essa dúvida, porque ele não é nenhum marmoteiro. É isso. Saravá, banda, salve a todos.